Na maravilhosa cidade de São Lourenço do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, vamos conhecer um simpático produtor, o senhor Jorge Antônio de Soares Furtado. Ele nos recebe em sua propriedade para contar um pouco do que aconteceu após realizar uma experiência com o capim piatã. Mas antes da gramínea se tornar uma realidade na propriedade, ele investiu no ex-tilosantes Campo Grande. Assistindo o programa de vocês, eu me interessei, eu e o meu colega ali. Vamos tentar, vamos experimentar para ver. Aí compramos e experimentamos para ver se ia dar certo. E eu estou muito contente que foi uma mão na roda para nós aqui. O nosso clima aqui é muito frio, né? E o passo que nós temos aqui, principalmente, é o azeveio. Mas o azeveio é de agosto até nove, outubro, por aí ele está secando. E não tem outro pasto. Aí eles ficam esperando, às vezes, até pelo tapô, que é um... Que é um... É tipo uma erva daninha, mas não tem outra solução. E aí... E tentei isso. Mudar, vamos ver. A gente tem pouca terra, né? Poucos animais também. Mas para mim foi um... Vou aumentar. No início os colegas desanimaram. Mas ele queria mudar, queria ver soluções para os problemas de pastagens. Ah, olha, tem uns aí que riram de mim. Por que você vai trazer esse pasto lá do Mato Grosso, que você nem sabe o que é isso? Vamos tentar. Vamos fazer alguma coisa para mudar. Vamos experimentar. Mas tem alguns agora que já estão acreditando. Ele explica por que o capim está baixo. Esse, no caso aqui, está com 90, 90 dias. Mas já larguei as vacas em cima. Já passei a grade em cima de novo. E ele está nascendo aqui, que vocês podem ver aqui. Isso aqui não foi semeado. Isso aqui sobrou, ficou na terra e ele está vindo. Agora ele está pequenininho, vocês podem ver que está pequeno. Mas ele, se deixar, ele vai até 60, 70 centímetros. E pode largar o gado. Se manter o gado com sistema de rodízia, Ah, não tem preocupação. Não tem nem comparação. Quanto à palatabilidade, o senhor Jorge nos responde. É a mesma coisa que está comendo as revinhas. Uns ainda tem aquele... Aquele... Como é que eu vou dizer? Não, que a braquiária é um pasto que é seco, que é um pasto que é duro, que o bicho não come. Está enganado. Quem pensar isso está enganado. Porque esse aqui não é a braquiária comum, essa que nós temos aqui. Esse aqui é o capim piatã. E as pessoas confundem. Capim piatã com o braquiário. E a maior parte também nem conhece. Só os que estão achando que... Não vai dar certo, mas vou mostrar que vai dar certo. Faça como o senhor Jorge. Experimente a cultivar BGS piatã em sua propriedade. Estou contente. Recomendo. Sem dúvida alguma.